Música No dia 1º de abril, o reitor Paulo Burman, o vice-reitor Paulo Baiar, o pró-reitor adjunto de infraestrutura Benoine Josué Pou, receberam o coordenador do IBAMA em Santa Maria, Tarso Isaía, diretores do Hospital Veterinário, coordenadores e professores de cursos do Centro de Ciências Rurais, para discutir a implementação do Centro de Triagem de Animais Silvestres na UFSM. O centro será construído próximo ao Hospital Veterinário e vai receber, tratar e destinar espécies da fauna nativa. A construção da obra é de responsabilidade da Eletrobras. Durante a reunião, os professores destacaram a importância do novo espaço na formação dos alunos da medicina veterinária. Música